Esse lugar magnífico você já conhece bem, eu estou falando do maior shopping de flores da região, a Pronta Flora Garden Center, que agora é Garden Brasil. São 20 mil metros quadrados de área onde você encontra as mais lindas flores e plantas, além de acessórios para decoração e jardinagem. Aqui na Pronta Flora também tem uma lanchonete com várias delícias, uma ótima pedida é o pastel feito na hora e um caldo de cana bem gelado. E aqui tem estacionamento para ônibus de excursões. Mesos namorados, aqui você pode comprar flores e arranjos lindíssimos para presentear ou decorar o seu ambiente. Venha passar bons momentos em meio à natureza aqui na Garden Brasil Cravinhos, que fica na saída Ayanguera, quilômetro 295, sentido Cravinhos, marginal direita.